Já imaginou se Garota Exemplar se misturasse com Big Little Lies e também colocasse uma pitadinha de suspense hit coquiano com aquela vibe gostosa de neo-noir? Então, um pequeno favor de 2018, faz tudo isso e muito mais. E esse filme tá pra ganhar uma sequência ano que vem, em 2025, e ele chegou agora na Netflix pra mais pessoas poderem assistir ele. Eu, pelo menos, gosto bastante, já vi quatro vezes. E ele é estrelado pelas maravilhosas Blake Lively e Anna Kendrick, então só por ela já vale muito seu play, mas a história é clichêzona, é novelesca, da forma que a gente gosta. E hoje eu vou falar sobre esses filmes sem spoilers no começo, com spoilers da metade pro final, e debater um pouquinho também o que eu espero pra sequência. Então a gente tem bastante coisa pra conversar aqui nesse vídeo de hoje. Já quero que vocês deixem o like previamente, que ajuda bastante o vídeo. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de história de filmes. E comenta o que vocês acham do filme, se vocês gostam tanto quanto eu. O que vocês esperam pra sequência, concordam comigo? Coloca tudo lá embaixo que eu quero muito saber. Baseado no romance homônimo da Darcy Bell, Um Pequeno Favor, é um filme dirigido pelo Paul Feig, que já fez outros filmes aí hilários, que eu pelo menos adoro. E aqui ele traz uma visão bem caricata e novelesca pra essa história. E na trama nós conhecemos a Stephanie, uma mãe vlogger, que usa sua rede social pra procurar sua melhor amiga Emily, que desapareceu repentinamente. Mas durante essa investigação, a Stephanie se aproxima do marido romancista da Emily, o Sean. E quanto mais pistas ela descobre sobre esse desaparecimento, mais segredos obscuros começam a ser revelados. E uma das coisas que mais se destaca nesse filme, pelo menos pra mim, logo quando eu bato o olho nele, são os figurinos. Que roubam a cena, porque todos são elegantes e refinados. E a Blake Lively veste os melhores vestidos e terninhos. Ela arrasa em todos os looks que ela recebeu. E até é engraçado pensar que essas roupas também servem pra contar a história conturbada dessas tais duas mulheres. Assim como também a trilha sonora francesa traz um ar sexy pra história e consegue se casar bem com as locações que são milimetricamente pensadas pra contrastar bem com essa atmosfera de suspense do filme. E assim, tudo isso misturado com o figurino e com as boas performações fazem esse filme se tornar algo muito único, mesmo adaptando uma história bem clichêzona. Só que repleta de reviravolta. É como se cada partezinha aqui desse filme formasse um grande quebra-cabeça que ajudasse a gente a entender a história que eles querem contar. Tanto que o estilo das personagens é até mesmo uma arma narrativa pra gente ficar confuso e encantado ao mesmo tempo. As personagens, às vezes, estão usando roupinhas felizes, mas escondem muitas coisas atrás dessa felicidade. E outras personagens usam roupas mais ali estilosas, mas ao mesmo tempo também escondem coisas por baixo desses panos. E eu acho toda essa construção das personagens principais fenomenal. Uma das melhores coisas do filme. Assim como eu também adoro o humor ácido que eles colocam aqui no roteiro. Não é algo forçado, não é algo pra você dar risada. É algo que realmente passa uma sensação legal misturada com o suspense que a gente já tá acompanhando desde o início. Suspense esse que, aliás, é bem sinuoso de uma maneira boa. E agora falando do elenco, eu não podia ficar mais feliz de ver a Blake Lively e a Anna Kendrick lado a lado aqui. As duas têm uma química ótima. E a Anna vivendo a Stephanie traz uma energia inigualável. Daquelas pessoas puxa-sacos irritantes que tentam mascarar seus problemas com felicidade. Enquanto a Blake vive a Emily, uma loira misteriosa, seca, que contrasta perfeitamente bem com a positividade tóxica da Stephanie. A Emily é enigmática, é finíssima e é intimidante. Mas, por baixo de toda essa casca grossa, ela esconde um passado problemático que ela mesma queria ter enterrado. E assim, esse passado é revelado nas reviravoltas do filme. E eu vou falar a verdade aqui pra vocês, gente. O roteiro não é um dos mais geniais. Ele não reinventa a roda em momento algum. Mesmo que os diálogos sejam bons, eu gosto bastante dos diálogos, como eu disse, a maioria deles é muito ácido, muito certeiro. Ainda assim, a trama é clichêzona, é novelesca. A gente tem aqueles temas abordados nesse estilo de suspense, como voyeurismo, como traumas, como obsessão, sedução, incesto. Mas o ponto aqui, em Um Pequeno Favor, é que todos os temas são abordados da melhor maneira possível. Pra você fazer um bom bolo, não basta você ler a receita e reproduzir ela. Na verdade, você tem que colocar coração naquilo que você tá fazendo. Você tem que realmente bater da maneira certa. Não só jogar todos os ingredientes. E é que eles fizeram o bolo da maneira certa. Eu posso fazer essa analogia. Tanto que, pra mim, Um Pequeno Favor é um filme muito memorável e eu assistiria de novo daqui a alguns anos. E eu quero saber de vocês. Vocês gostam desse filme? Já assistiram ele? Coloca nos comentários. Se vai assistir, coloca também. Se viu até esse ponto do vídeo, coloca um martinizinho ali nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. E a partir desse ponto, eu vou falar sobre o filme com spoilers. Então, se você ainda não assistiu, já fica avisado. Já deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos e comenta lá embaixo, hein? Tô de olho nos comentários. Então tá, o filme começa com a Stephanie falando com suas mães seguidoras e contando pra elas que sua amiga Emily tava desaparecida há cinco dias desde que ela pediu um pequeno favor que, no caso, era pegar o seu filho na escola. E durante a investigação aí do filme que a polícia tava fazendo, eles encontram um carro ali num lago no Michigan e temos a primeira grande reviravolta da história que, no caso, é a Emily tá morta. Ou, pelo menos, é o que a gente achava nesse momento, né? Já que o cadáver era parecido com a Emily. Mas, assim, o corpo tinha sinal de uso de heroína, consumo de álcool pesado. Então, não poderia ser a Emily. Mas o suspeito, nesse ponto da história, acaba se tornando o Sean, que é o marido. Principalmente porque a Emily tinha feito uma pólice de seguro pela vida dela uns dias antes, né? De quatro milhões. Então isso tava muito esquisito e a polícia já caiu em cima ali do Sean. Mas, assim, nada disso impediu a Stephanie de ir até a casa da Emily lá viver com o Sean, porque os dois se apaixonaram durante o filme. E ela até tirou todas as roupas do closet da Emily e depois, do nada, as roupas apareceram de volta. E até agora eu fico me questionando. Como a Emily entrou de volta na casa, arrumou todas as roupas novamente e deixou o closet perfeito. Eu acho que isso demoraria algumas horas, né? Mas tudo bem. Vamos ignorar essa parte. O ponto é que a Emily começa a entrar em contato com a Stephanie depois de perceber que a Stephanie tava ficando ali com o Sean. E uma pulga fica atrás da orelha da Stephanie e ela decide investigar mais esse caso da morte da Emily. E ela acaba descobrindo novas pistas que ajudam muito ela. Uma delas é que a Emily se chamava Hope. E a Hope tinha uma irmã chamada Faith. E depois de toda essa descoberta onde a gente vê o encontro novamente da Emily com a Stephanie que agora estão juntas ali frente a frente a gente percebe que a Hope e a Faith eram gêmeas. Na verdade, três gêmeas, né? A Emily fala que a Charity que era a terceira irmã morreu no nascimento. Porém, eu sinto que essa pode ser uma ponta solta pra uma possível sequência. Vou desenvolver um pouco mais sobre isso lá no final do vídeo. E voltando ao ponto, as irmãs Hope e Faith quando eram jovens sofriam com seu pai moldoso e elas decidiram incendiar parte de sua casa com o pai dentro fazendo com que a polícia fosse atrás delas, né? Por matar e o pé carbonizado. E as duas precisaram se separar. Porém, a Faith não se deu bem na vida enquanto a Emily, né? Que no caso é a Hope se saiu muito bem e a Faith voltou pra vida da Emily pra chantagear ela e pedir dinheiro porque ela era viciada ela precisava comprar drogas e toda essa loucura acabou dando no que deu. E, aliás, o rolê lá do seguro de vida que o Sean acabou sendo incriminado foi só uma coincidência. Não era parte do plano da própria Emily, né? incriminar o marido por tudo isso mas ela acabou vendo uma oportunidade nesse rolê que tava rolando já com o marido a polícia já tava em cima dele então ela falou opa, vou culpar ele por tudo isso e ainda vou resolver os problemas financeiros que eu preciso. E depois da Hope reencontrar a irmã ela acabou matando essa irmã afogada fingiu que era ela, né? Então ela fingiu a própria morte já que ninguém sabia que ela tinha uma gêmea nem mesmo o Sean e pra impedir a Stephanie de revelar tudo isso que ela descobriu a Emily convenceu a Stephanie a incriminar o Sean junto com ela já que ela afirma que tudo isso que rolou foi ideia do próprio Sean e a Emily como é totalmente dissimulada até machuca o próprio rosto com uma chave de grifo pra falar que foi agredida pelo marido abusivo e isso leva ele a ser preso quando ela retorna e foi um retorno muito garota exemplar, né? dela tipo machucada aquela cena que ela joga a chave de grifo pra cair no olho dela eu acho linda perfeitamente assim bem dirigida mas é surreal demais em tantos sentidos mas enfim eu acho toda essa vibe aí desse retorno dela muito Emmy exemplar e eu adoro isso porém a Stephanie percebe que a Emily é uma louca maluca e aí ela falou opa, calma aí vou ficar do lado do Sean mas não vou contar pra ninguém nem pra gente que tava assistindo e ela queria gravar a confissão da Emily, né? de que ela fez tudo isso e temos aí uma cena onde a Stephanie finge atirar no Sean pra mostrar que ela tá do lado da Emily pra Emily confessar mas a Emily é mais rápida percebe todo esse plano dos dois tira todas as escutas da casa manda a polícia pra outro canto e assim uma elogia a outra, né? a Stephanie elogia a Emily e a Emily elogia a Stephanie por suas performances de garotas ali meio que bobas e essa cena é hilária uma das minhas favoritas do filme todo esse último ato é muito bom mas ao mesmo tempo muito real e o plano desses dois, né? da Stephanie do Sean falha e a Emily realmente atira no Sean mas o que a Emily não esperava é que a Stephanie tava transmitindo tudo isso ali pra suas mães no vlog com aquela câmera escondida no botão ali do seu casaquinho e quando a Emily percebe que foi pega ela tenta fugir da polícia e ela é atropelada pelo pai gay da escola o Derry e essa cena com a Emily sendo atropelada e depois rastejando pela rua enquanto a polícia aparece gente, é hilária ai, eu adoro esse final e a Stephanie falando Emily, eu tô preocupada com o seu joelho amiga, para só para de rastejar tipo, ai isso deve tá doendo e aquele vestido da Emily no chão ficou perfeitamente bem com essa cena uma coisa muito anos 60, 70 sei lá que ano mas, gente eu amo os figurinos desse filme o cabelo também dela a forma com que ela arrumou o cabelo eu não sei como essas mulheres conseguem arrumar o cabelo depois de todo esse rolê que rola mas tudo bem não tento pensar muito nisso eu sei que eu racho de rir com esse humor exagerável que esse filme traz porque é perfeito isso porque combina com a história exagerável que o filme traz que é novelesca demais e o filme então acaba seis meses depois né, a gente corta para seis meses a gente vê que o canal da Stephanie atingiu um milhão de inscritos ela se tornou uma investigadora amadora o Sean estava vivendo feliz com seu filho na Califórnia e a Emily está na sua sentença de 20 anos e parece que encontrou uma casa na prisão ela estava bem confortável nesse final jogando ali um basquetezinho ah, e nesse meio tempo a gente também tem o enredo da Stephanie ter ficado com o irmão meio irmão no caso ela transou com ele e ela perdeu esse irmão e o marido no acidente de carro onde o marido estava puto com esse irmão dela por conta da atração que ela sentia por ele ou algo do tipo e assim, esse enredo para mim é muito avulso dentro desse filme ele só traz ali mais profundidade para a própria Stephanie e traz ali um passado bem problemático para a gente também não simpatizar totalmente com ela e deixa a gente naquela cor da bamba e eu gosto disso a princípio mas eu também acho que destoa um pouco sabe? tanto que a morte do marido e do meu irmão para mim é muito desconexa com tudo que estava rolando mas eu vejo esse enredo como algo para destoar da Stephanie ser perfeitinha como ela aparenta ser coisa que ela não é e por falar em não ser perfeitinha eu adoro a cena do beijo da Stephanie da Amy gente, é sexy demais é um momento muito natural que acontece de uma maneira nada forçada as próprias atrizes falaram que não foi forçada esse momento e essa é a chavinha de virada para mostrar o quanto a Emily é manipuladora e o quanto a Stephanie quer ser manipulada pela Emily então tem esse momento de conflito que para mim só se concretiza nesse vídeo e era isso que eu tinha para falar com o spoiler sobre um pequeno favor se vocês gostaram do vídeo até esse ponto já deixa o like que é muito importante se inscreve no canal para os próximos conteúdos de série de filmes e me conta o que vocês acharam sobre o filme e se vira até esse momento eu já coloco um vestido nos comentários para representar os vestidos lindos que aparecem nesse filme e agora vamos falar rapidamente da sequência que foi confirmada lá em 2022 mas ainda está em pré-produção ela vai ser produzida pela Lionsgate e pela Amazon Studios diferente do primeiro que só foi produzido pela Lionsgate essa daqui vai chegar na Prime Video em algum momento lá em 2025 não sei se vai para os cinemas imagino que sim teremos o retorno da Blake Leavitt e da Anna Kendrick foram as duas únicas confirmadas até agora e o filme começa a ser gravado nos próximos meses eu imagino que março já deve iniciar as gravações e eu imagino que nessa sequência talvez a Stephanie tenha um programa matinal isso é meio que comentado no final desse primeiro filme e como já se passaram sete anos desde o primeiro talvez eles façam um enredo que envolva a Emily estar em prisão condicional porque sei lá ela foi boa na prisão teve um bom comportamento e foi liberada antes e talvez a Stephanie e a Emily se unam para ajudar as pessoas para investigar casos igual da Emily provavelmente ou talvez uma morte aconteça e a Charity seja a grande vilã a irmã a trigêmea da Hope e da Faith ou quem sabe a própria Emily seja a pessoa morta e a Stephanie tenha que investigar a morte da Emily imagina segundo a Anna Kendrick o roteiro desse segundo filme está muito bom ela disse que a Stephanie está um pouco diferente do que a gente viu no primeiro mas ainda ela permanece naquela essência que a gente já conhece porque algumas coisas nunca mudam só que ela está mais madura sabe em alguns aspectos então vai ser legal ver essa personagem um pouco menos felizinha numa sequência e é isso que eu tinha para falar sobre essa sequência até então não temos muitas informações mas o que a gente já tem está muito bom e quando eu tiver mais eu volto aqui para conversar com vocês quero saber de vocês o que vocês esperam para esse segundo filme se gostaram desse vídeo deixa o like que é muito importante se inscreve no canal para próximos conteúdos e comenta muito lá embaixo beijo tchau gente